Fatos históricos marcantes do dia 7 de novembro de 1837, eclode a revolta da Sabinada na Bahia, Brasil. Em 1848, início da Revolução Praieira em Pernambuco, Brasil. Em 1968, inaugurada a nova sede do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na Avenida Paulista. Nasceu neste dia, em 1868, Delfim Moreira, político brasileiro. Em 1901, Cecília Meireles, escritora brasileira. Faleceu neste dia, em 2009, Anselmo Duarte, cineasta e ator brasileiro. Saiba mais detalhes no blog fatoshistóricos.csf.blogspot.com.br Uma produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil.